O que se passou? Agora é muito perto de me desculpar e me tentar, não vou me entender. Chegou o meu amor por não saber se foi no ar, que nós esquecemos. Agora é muito perto de me desculpar e me dar, não vou me entender. Chegou o meu amor por não saber se foi no ar, que nós esquecemos de me desculpar e me dar, não vou me entender. Chegou o meu amor por não saber se foi no ar, que nós esquecemos de me desculpar e me dar, não vou me entender. Chegou o meu amor por não saber se foi no ar, que nós esquecemos de me desculpar e me dar, não vou me entender. Chegou o meu amor por não saber se foi no ar, que nós esquecemos de me dar, não vou me entender. Chegou o meu amor por não saber se foi no ar, que nós esquecemos de me desculpar e me dar, não vou me entender. Chegou o meu amor por não saber se foi no ar, que nós esquecemos de me desculpar e me dar, não vou me entender. Chegou o meu amor por não saber se foi no ar, que nós esquecemos de me desculpar e me dar, não vou me entender. Chegou o meu amor por não saber se foi no ar, que nós esquecemos de me desculpar e me dar, não vou me entender. Chegou o meu amor por não saber se foi no ar, que nós esquecemos de me desculpar e me dar, não vou me entender. Chegou o meu amor por não saber se foi no ar. Chegou o meu amor por não saber se foi no ar. Chegou o meu amor por não saber se foi no ar. Obrigado.